Nem Jesus escapou da falsidade, mas ele não desejou o mal de ninguém e foi honrado. Quem é do bem sabe que os Judas sempre se destroem sozinhos. Na trajetória de Jesus, encontramos um exemplo supremo de enfrentar a falsidade, sem ceder à escuridão do ódio. Nem mesmo o Filho de Deus escapou das sombras da falsidade encarnada por Judas. Contudo, em meio à traição e ao S desdobramentos amargos, Jesus não alimentou desejos malignos contra seu traidor. Sua resposta foi de compaixão, de amor inabalável. E mesmo na cruz ele proferiu palavras de perdão. Este é um poderoso lembrete de que o bem não é vulnerável à falsidade. Quem trilha o caminho da bondade compreende que a verdade e a justiça são aliadas inquebráveis. O malicioso, por sua vez, cria sua própria armadilha, pois as engrenagens da falsidade inevitavelmente se voltam contra o artífice. Aqueles que seguem a senda da luz, sabem que os Judas da vida, cedo ou tarde, enfrentarão as consequências de suas próprias escolhas. Apenas as consequências de suas próprias escolhas.